É, já fazem acho que 4 ou 5 dias que a gente não sai de casa Então eu tô aqui no carro, vamos dar uma voltinha sem sair do carro Vamos ver os clifes, vamos dar um rolezinho porque a gente tá ficando maluco Abre e pegar alguma coisa pra comer porque a gente também só tem comida em casa todos os dias, todos os dias Faz muito tempo que a gente não come alguma coisa que não seja feito por esta chefe de cozinha aqui Então é isso aí, bora dar um rolezinho de leve e obviamente não sair do carro só pra dar um role mesmo É isso aí E 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 aí Bom, estamos dando esse rolezinho de carro aqui por Oxambit E deu pra perceber que tem bastante gente na rua É, obviamente gente correndo, gente com filho na rua É difícil saber qual o critério de cada um, né Tem gente que vai criticar essas pessoas, tem gente que vai falar que tem que sair de casa Eu não sei, cada um faz o que quiser da sua vida É, obviamente que é melhor ficar em casa Porque você tem menos risco de se contaminar e contaminar alguém Mas estamos aqui no nosso rolê É, dá pra ver gente Meio tipo de galerinha também, dá pra ver Mas as praias estão fechadas, não pode entrar na praia, não pode surfar Então É mais ou menos isso Acho que não mudou muito desde a última vez que eu saí de casa pra dirigir Que foi provavelmente final de semana passado Desde, né, faz quase uma semana que eu não saio pra dar rolê de casa Se eu sair de casa foi simplesmente pra levar minha filha pra casa da mãe dela e voltar Mas é isso A vida continua Bom, estamos chegando em casa É, compramos um burritão pra gente jantar E, meu, como vocês viram, tem muita gente na rua Mas cada um faz o que tem que fazer da sua vida Eu não sou ninguém pra poder julgar e não julgar Porque eu também não quero ser julgado É isso aí Mas, rapaz, valeu, muito obrigado Se você curtiu esse vídeo, comente Foi um vídeo bem rápido Só um rolezinho mesmo E me deu vontade de editar esse vídeo E lembre-se sempre de curtir Não só de estudo, mas também de marcar ela é muito importante See you guys next time